Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós, mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. E na certeza da presença do Senhor em nosso meio, eu quero convidar você a abrir sua palavra em Jeremias capítulo 1, do versículo 1 e do versículo 4 a 10, que vai nos falar assim hoje. Palavra de Jeremias, filho de Eusias, um dos sacerdotes de Anatote, da tribo de Benjamim. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo, Antes de formar-te no ventro materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Disse eu, Ah, Senhor, Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. Disse-me o Senhor, não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me, Eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre povos e reinos, com poder para estirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, que palavra. Que palavra para eu e você refletir no dia de hoje, no tempo que nós vivemos, no mundo que nós vivemos. Deus aqui, ele vai conversar, chamar, escolher Jeremias no tempo dele. Um rapaz, uma pessoa nova, que foi o escolhido do Senhor. Para quê? Para anunciar. Olha o que Deus vai falar para ele. Eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre povos e reinos, com poder para estirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. Deus dá uma ordem a Jeremias. E fala com ele abertamente que ele foi escolhido, abertamente que desde o seio da mãe, do ventre da mãe dele já tinha sido consagrado. Quer dizer, Deus já tinha escolhido aquele homem, aquele profeta, para falar, não dele, Jeremias, mas para falar aquilo que Deus queria. Não da vida de Jeremias, mas para falar a palavra de Deus. Proclamar a palavra de Deus no meio daqueles que Deus o enviava. Meus irmãos, como nós somos carentes hoje de homens escolhidos por Deus, ou que muitas vezes são escolhidos porque nós, quando somos batizados, nós somos selados pelo Senhor. Nós recebemos o Espírito Santo do Senhor. Nós somos chamados e escolhidos e amados para pronunciar, para proclamar o Evangelho. Para falar de Jesus Cristo, para falar a verdade do Evangelho, para falar tudo aquilo que Deus tem, para falar a um povo que muitas vezes está na ignorância, que ainda muitas vezes não tem o conhecimento do Senhor, que muitas vezes não teve um encontro pessoal com o Senhor. E Deus precisa e necessita que eu e você olhamos para a nossa vida, é o nosso chamado pelo nosso batismo, e nos coloquemos sim, de pé, homens e mulheres autênticos em Cristo, para sim ter coragem de também ser como Jeremias, um profeta. Muitas vezes a gente pode olhar para a nossa vida e nós podemos achar como Jeremias vai falar, ah Senhor, eu não sei falar, sou muito novo. Tem palavra que vai falar, ah Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Muitas vezes a gente olha para dentro da nossa vida e acha que nós somos incapazes. Mas hoje o Senhor quer falar para mim, para você, algo importantíssimo. Se Deus te chamou, vai. Se Deus te procurou, te chamou, se você sentiu o chamado do Senhor, vai. Vai além. Simplesmente você fala sim, o resto Deus faz. Meus irmãos, quando Nossa Senhora Maria, Mãe de Jesus, foi a escolhida para ser a Mãe de Jesus, ela não ficou questionando. Ela simplesmente diz, sim, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade, faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se em mim segundo o seu querer. E tudo foi acontecendo conforme a vontade de Deus através dela. E eu e você precisamos nos colocar como a nossa Mãe Maria. Dizer sim, na humildade, no amor, nos despojarmos, deixarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, porque Ele fará. E o Senhor nos dará ordens. E o Senhor vai nos mostrando o caminho. E o Senhor vai nos determinando situações. E o Senhor vai dando palavras em nossas bocas. Para quê? Para que o nome de Jesus seja proclamado e querido. Meus irmãos, o mundo precisa de nós. Meus irmãos, o mundo precisa que se levante pregadores. O mundo precisa que se levante homens de pregação, homens fortes, mulheres determinadas, pessoas que querem realmente fazer a vontade do Senhor. O nome de Jesus, Ele precisa ser conhecido, revelado aos pequeninos, revelado àqueles que necessitam, àqueles que estão no pecado. As pessoas precisam saber que tem um Deus, um Deus que salva, um Deus que ama, um Deus que veio nessa terra para nos salvar, para abrir as portas do céu, para nos dar uma nova chance. E quantas pessoas, meus irmãos, andam na ignorância, no pecado, morrendo, mortos em Deus, por falta daquele que fala, por falta daquele que alerta, por falta daquele que vai ao encontro, anunciar, fazer missão, buscar ao Senhor as almas que é dele, que o inimigo muitas vezes já tomou, já está com ela nas mãos, mas por quê? Porque a pessoa não tem o conhecimento, porque a pessoa não teve um encontro com o Senhor, porque a pessoa não teve uma oportunidade de se encontrar com Ele. E hoje o Senhor quer falar para mim, para você, olha, você é meu filho amado, você também é meu filho querido, você também é escolhido para anunciar. Quantos de nós, meus irmãos, queremos conhecer Jesus, receber a graça do Senhor, mas nós não temos a coragem de ir além daquilo? Muitas e muitas vezes recebemos milagres, muitas e muitas vezes já tivemos um encontro, né, maravilhoso com o Senhor, mas deixamos aquilo guardado para dentro de nós, e o Senhor hoje quer nos convidar, o Senhor hoje quer nos chamar, seja corajoso, seja corajosa, seja autêntico, seja um pregador, seja um homem, uma mulher que vai levar a palavra do Senhor a tantas pessoas que precisam. Nós precisamos sair, meus irmãos, dessa acomodação, precisamos sair dessa tibieza, precisamos sair desse estar somente naquilo que eu quero, que eu gosto, que eu quero fazer, as minhas vontades. Não! Todas as vezes que nós olhamos para o Senhor, todas as vezes que nós nos despojamos e deixamos Deus agir, Deus vai nos levando a lugares, Deus vai nos levando a situações, Deus vai nos dando caminhos, para quê? Para que o nome dEle seja amado, para que o nome dEle adentre os corações, para que a verdadeira conversão aconteça, através da sua palavra, através da minha palavra, através do meu desejo de fazer a vontade de Deus. É isso que o Senhor fez com Jeremias, Jeremias vivia num tempo muito difícil, onde as pessoas não escutavam Deus, onde as pessoas precisavam ser convertidas, onde as pessoas precisavam voltar para o Senhor. E se eu e você olharmos, meus irmãos, hoje não está diferente. O mundo está precisando, sim, de homens que proclamem a verdade do Senhor. O mundo precisa, sim, de homens e mulheres que têm o desejo de servir ao Senhor. É um chamado. É um chamado que Deus está nos dando no dia de hoje. Deus, levanta, levanta-se. Faça a sua parte nesse mundo, nessa geração. Quantos da sua casa precisam ouvir a voz de Deus? Quantos do seu trabalho precisam ouvir a voz de Deus? Quantos jovens que você conhece precisam ouvir a voz de Deus? E nós somos chamados a ser esses portadores da Palavra do Senhor. Que o Espírito Santo hoje te incomode, meu irmão. Que o Espírito hoje te chame e você aceite o convite de ser um pregador também. De ser aquele que vai, que vai ao encontro do irmão. Porque o mundo está carente da Palavra do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.